Os horários da Europa é ruim pra brasileiro, mano. Não adianta. Ah, eu gosto. Beleza, mano. É a parte, tá ligado? É ruim, mano. É muito legal você jogar as guerras e os eventos da noite na parte da tarde. Mas, mano, fazer World Boss 5 e 7 da manhã, primeiro horário da torre, 4 horas da manhã, horário de Brasília, é muito ruim pra nós brasileiros, tá ligado? Então, tipo assim, a menos você tenha piloto e tudo mais, o racha-conta e tudo mais, e a pessoa esteja disponível, é muito difícil. Então, assim, mano, vamos ver, velho. Eu acho que os caras querem causar tumulto aqui no Europa, e é isso, velho. Minha opinião, tá ligado? Eu vou falar, não, ela vai dominar o Europa. Beleza. É isso aí. O horário tá aí, velho. É vontade. Tentar. Aí aqui embaixo, ó. Ah, eu tô no SA, por exemplo. Aqui você vai marcar qual que é o horário de expedição, horário de dominação, qual a próxima guerra de vale, ó, 5 minutos. Boss da Praça Mágica, 3. Quando que nasce? Daqui 2 horas e 5. Se você escolher outra localidade, ó, eu tô na Europa. Aí é diferente. Entendeu? Isso aqui é muito bom. Quando que é a próxima expedição? Guerra de vale, expedição nananã, evento de quinta, tem tudo. Os boss de pico, de praça. Muito bom. Coisa fina, né, Leoseira? Tá aí na mão, ó. Beleza? Tem muita coisa boa de graça aqui no Mirfire Kit, Mirfire Collection, cara, a gente não conhece, velho. E o Riot implanta coisas novas todas sempre, mano. O Cyber veio, cara. O Cyber realmente é muito forte. Tá true power no true power. Um cara... Acho que é o cara mais forte deles aqui de longe, tá ligado? Só que, tipo assim, mano, os caras no servidor do Cyber não é telolá hoje. Os caras catou só serpente, mano. Igual semana passada, velho. Não mudou nada de vale, tá ligado? No dia a dia vai mudar, né? Porque o Cyber é muito forte e tal, mas... Experiência? Ó. Tô apagando... Tô apagando... Um bilhão de experiência. Um bi... Bilhão. Tô apagando. Eu não vou upar, velho. Tá ligado? Eu não vou upar, mano. Tá ligado? Eu tava com 95%, eu apaguei. Eu não vou upar. Não vale a pena nesse momento, tá ligado? Entendeu? Não é que eu não tô... Porque realmente eu não quero upar, velho. Porque era a Torre 3, tá ligado? Não vale a pena pra mim nesse momento. Mas quando eu lançar a Torre 5, eu vou upar 4. Você é maluco? Não, mano. Tô com 33% pro 42 palito. Não vai pular no PVP, vai ficar 40%. Todo jogo é assim. Cara, ó. Aprendendo lições com mirinha, né? Vamos aprender lições com mirinha. Arma mais 9? Passamos hoje em live. Mano, qualquer jogo, velho. Vai ter os pacotes. Depois de um tempo vai ter pacote melhor, mais barato. Sempre é assim. Tem que saber aproveitar as épocas boas do jogo. E saber que todo jogo se trata de evolução, tá ligado? Então não adianta desesperar, meter o louco. Minha nossa, você vai caixar? Você vai caixar todo mês essa quantidade? Beleza. Não, eu só tenho essa grana. Segura um pouco. Vai com calma. Vai ter pacotes melhores, mais baratos. Ou no mesmo preço depois. Né? Muitas liçõezinhas aprendidas. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br